Perguntar não ofende O povo está desligado ou mal informado? Você fez um golaço Obrigado Eu sou Luciano Scalione com a tvcajuro.com E estamos novamente aqui no Rio de Janeiro com mais um novo Perguntar Não Ofende E agora você vai saber se o Rio de Janeiro está ligado ou desligado E aí cara, qual é o seu nome? Rafael Rafael, e você? Eduardo Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta Sobre esse caso de gordura do Ronaldo Fenômeno Você acha que é bulimia ou anorexia? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois Ele só está um pouquinho acima do peso, que isso? Nada demais Nada demais, né? Tá bom, então, e qual é a sua resposta? Eu acho que é jogada de marketing Jogada de marketing? Não vai mais jogar bola não Só veio para vender camisa para o Corinthians E encher o bolso do presidente do Corinthians E agora eu encontrei um casal É um casal ou é só amigo? Só amigo Ah, só amigo, então eu errei É o seguinte, qual é o seu nome, cara? Rodrigo Rodrigo, e você? Qual é o seu nome? Adriana Adriana? Legal É o seguinte, cara Já teve no Maracanã, já foi palco do show do Frank Sinata E agora vai ser palco do Ray Charles Então, você vai ao show? Não Não? E você, você vai ao show? Vou sim Vai ao show? Por que você vai ao show? Você gosta dele? Gosto sim Sabe quem ele é? Sei Sabe? Ele é muito bom cantor, certo? Ótimo cantor Olá, agora eu encontrei um camarada aí Cara, qual é o seu nome? Caio Caio? Caio Pinto? Não Brincadeira É o seguinte, cara Qual é o seu time? Fluminense Fluminense? Aí, cara Então vamos falar um pouco do Ronaldo Fenômeno Sobre esse caso de gordura dele Você acha que é bolimia ou anorexia? Nenhum dos dois Nenhum dos dois? Aí, o cara tá sabendo Tá sabendo mais do que adulto Que isso, cara Valeu E agora estou aqui com três divas cariocas Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Letícia Letícia E você? Luísa Luísa? E você? Beatriz Beatriz, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Você acha que esse caso do nosso presidente terá anencefalia? Se as criancinhas que nascem sem cérebro devem ficar vivas ou não Se nós temos um monte de gente na política, na televisão, na imprensa, sem cérebro e vivendo Você acha que esse caso do nosso presidente terá anencefalia? É grave? Eu acho que é Você acha que é? E você... Claro, com certeza Com certeza! E o que você acha sobre isso? Bem esquisito Qual é o seu nome? Marlon Marlon, quantos anos você tem? 25 E você torce pra que time? Fluminense, de coração Fluminense, de coração, tricolor, certo? E você é carioca, Marlon? Sou do Rio mesmo Da Gema? Carioca é da Gema Legal, então é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta Esse caso do Ronaldo, dessa gordura do Ronaldo, é um caso de bolimia ou anorexia? Bom, eu acho que é muita churrascaria O que é isso? Muita dinheiro no bolso A pessoa já não fica mais com vontade de trabalhar Valeu, boa resposta, cara Então, qual é o seu nome, cara? Eduardo Eduardo, e você? Bianca Bem, é o seguinte, Bianca e Eduardo O Rio, o Maracanã, foi palco do Frank Sinatra E agora vai ter o show do Rei Charles Você vai assistir esse show? A princípio, não A princípio, não, e você? Não, também não Por que que o A princípio, não? Eu não curto muito Não curte muito? Não Nenhum dos dois, então? Não Obrigado Olá, qual é o seu nome? Amanda Amanda Amanda, e você? Qual é o seu nome? Aline Aline? Deixa eu chegar um pouco mais pra cá E você? Jeane Jeane Então é o seguinte Se eu fosse um gênio E eu te desse um milhão Pra cada uma de vocês Pra vocês gastarem com um homem Qual homem seria? Bom, eu gastaria esse dinheiro todo Com o Cristiano Ronaldo Jogador de Portugal Com o Cristiano Ronaldo E com você? Poxa, eu gostaria muito de gastar com o Brad Pitt Com o Brad Pitt? Suspeitava isso E agora, pra terminar Com quem você gastaria? Com o Marcelo Antony Marcelo Antony? Dalar, qual é o seu nome? Ricardo Ricardo, você entende sobre esse assunto de ética, política? Um pouco Então eu vou fazer uma pergunta sobre isso Se você pudesse ressuscitar um político Pra governar o Rio Qual seria? Bem, eu acho que não seria necessário Ressuscitar ninguém Se eu pudesse colocar um político Pra governar o Rio Seria o Gabeira Por que isso? Por causa das ideias Por causa da história do Gabeira Ah é? Boa resposta E aí, cara Qual é o seu nome? Igor Igor Moraes Você é carioca? Carioca da Gema Já vi que você tava surfando ali Você surfa bem? Eu sou Na verdade eu sou Eu sou profissional Eu vivo disso mesmo Aí, cara Vou te fazer uma pergunta O Maracanã Já foi palco do Frank Sinatra E agora vai ter o show do Rei Charles Você vai ao show? Não, cara Eu, ser sincero Não vou não Porque eu não curto muito o Rei Charles não Quem curte mais é o meu pai De repente até ele vai Valeu, valeu então, cara Olá Qual é o seu nome? Marília Marília De onde você é? Natal É o Rio Grande do Norte Natal Mais conhecido pelas piscinas d'águas No mar, certo? Isso Passeios de bugre Praia de Janipabu Praia de Ponta Negra Muita praia boa lá Marília Marília, é o seguinte O Maracanã foi palco do Frank Sinatra E agora vai ser palco do Rei Charles Você vai ao show? Ai, com certeza Gostaria muito de... Tô com muita vontade Sério? Obrigado De nada Obrigada a vocês De nada, obrigada a vocês Perguntar Perguntar não ofende O povo está desligado Ou mal informado Você fez um golaço Obrigada Marília 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 Marília